O projeto de lei ordinária 115 de 2018 altera o inciso 3º do artigo 50 da lei nº 15.539 de 15 de dezembro de 2017. Com isso os carros começam a ter a idade máxima contada a partir do ano do modelo do veículo. O projeto é de autoria dos vereadores Marcos Bernardelli e Felipe Marquesi. Nós temos como base na realidade pelo que está a vigorar o ano de fabricação. Quando o correto seria o ano modelo, porque tudo tem por base o ano modelo do veículo. Até a alienação, a compra e venda, o seguro. Então nós estamos mudando esse dispositivo para que seja contado os oito anos da data do ano do modelo e não da fabricação. Segundo o vereador, alguns carros são fabricados faltando poucos meses para a virada do ano. Com o projeto de lei, eles pretendem garantir um ano a mais de trabalho nas ruas. Evidentemente que você sempre vai ganhar um ano contando. Porque o modelo do veículo fabricado em 2018, se ele no final do ano, setembro, outubro, ele é fabricado como modelo de 2019. Na realidade, ele tem esses dois, três meses, mas o modelo é 2019. Então é esse período de meses, porque as montadoras assim fazem. Elas têm o ano do veículo 2018, mas o modelo já é 2019. Obrigado.